Oi gente, tudo bom? Vamos fazer uma make basiquinha, mas que fica bem bonita E você pode estar mudando a cor do batom E usar ela tanto de dia quanto pra noite, tá bom? Espero que vocês gostem Eu já comecei preparando a pele Eu fiz com essas duas bases aqui Fiz a pele com BB Cream e com a base da Vult E antes eu passei protetor solar E passei um pouco de leite de magnésio como um primer, tá? E aí tá assim E selei com um pouquinho de pó Aí no olho eu passei um pouco de corretivo Esse aqui é o corretivo do Damolinos Passei corretivo só pra anular o tom da minha pálpebra E pra fixar melhor a sombra, tá? Agora eu vou passar desse outro lado aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!